Quem Sou Eu Quem Sou Eu Meu amor, esse amor que balança você Faz a cuca girar, faz o corpo tremer É um curto circuito aqui dentro de mim Que explode no peito quando eu tô afim Meu amor, esse amor que balança você Faz a cuca girar, faz o corpo tremer É um curto circuito aqui dentro de mim Que explode no peito quando eu tô afim Muito afim Quem sou eu? Não sei quem sou quando estou com você Me sinto artista de cinema Esqueço de qualquer problema Onde está o meu juiz? Aonde foi parar? Perco o sentido e é só você chegar Com essa vontade de me namorar Valeu conhecer você Valeu a gente se envolver Valeu deixar você entrar na minha vida Apontei teu coração e atirei Apostei nessa paixão e te ganhei Meu amor, esse amor que balança você Faz a cuca girar, faz o corpo tremer É um curto circuito aqui dentro de mim Que explode no peito quando eu tô afim Meu amor, esse amor que balança você Faz a cuca girar, faz o corpo tremer É um curto circuito aqui dentro de mim Que explode no peito quando eu tô afim Meu amor, esse amor que balança você Faz a cuca girar, faz o corpo tremer É um curto circuito aqui dentro de mim Que explode no peito quando eu tô afim Muito afim Quem sou eu? Teu? 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 Teu?